Olá pessoal, bem-vindo ao canal Receitas da Ana Lourdes. Eu sou a Ana Lourdes e junto vamos estar fazendo receitas fáceis e práticas. Hoje vamos estar fazendo um bolo de milho assado. E os nossos ingredientes são milho, óleo, flocão ou fubá, leite, açúcar, três ovos, fermento químico e uma pitada de sal. Vamos bater os nossos ingredientes. O seu milho aí pode ser qualquer milho que você encontrar, viu? Milho de feira, milho de conserva, tá? Pode ser qualquer um. E lembrando que enquanto eu tô batendo os nossos ingredientes, o meu forno está sendo pré-aquecido a 200 graus, tá bom? Não se esqueçam disso. A sua forma vai ter que estar untadinha já, esperando você terminar de bater os seus ingredientes, tá bom? Por último, a gente coloca, penúltimo, a gente coloca aqui o flocão, depois a gente coloca o açúcar e por último a gente coloca a pitadinha de sal. Vamos bater e vamos deixar para colocar o nosso fermento químico depois. Agora vamos acrescentar o nosso fermento químico, uma tampinha que equivale a uma colher. Gente, eu gosto de colocar coco, viu? Coco ralado. É opcional, se alguém não quiser, não precisa colocar, tá? Não vai alterar nada, tá? É só para dar um saborzinho. Lembrando que os nossos copos são de 200 ml, tá? E se você quiser colocar adoçante no lugar do açúcar, pode. Se você quiser colocar leite condensado, também pode, ok? Batidos os nossos ingredientes, vamos estar colocando aqui na nossa forma já untada. Enquanto isso, você se inscreve aí no nosso canal, dá um like, ative o sininho, compartilhe, comente, faça pergunta aí, fala aí sobre a nossa receita, o que vocês têm achado, tá bom? E a gente agradece daqui. Agora vamos levar o nosso bolo ao forno pré-aquecido por 200 graus por 25 minutos. E depois de 25 minutos, o nosso bolo está pronto. Vamos estar partindo para a gente ver como ele ficou. Olha aí como ficou o nosso bolo. Uma gracinha, bonitinho, maravilhoso e fica ótimo com o cafezinho, né, gente? Vamos estar colocando ele aqui no pratinho, para vocês verem como ele ficou. Bem maciozinho, viu? E bem cremoso. Ó, a macia dele aí, gente. Faça aí vocês também na casa de vocês, depois nos conte aqui o que achou da receita. E lembrando, né, um bolinho desse vai bem com um, cafezinho.